... foram algumas que eu vou ler rapidamente para vocês para me demorar, depois eu vou passar para a Sheila que ela vai expor a parte do plano municipal. Então as nossas atribuições foram nomear a comissão com a responsabilidade de elaborar ou adequar o plano de educação, assegurar o apoio logístico para a realização das atividades promovidas pela comissão, voltadas para o aprofundamento e debate sobre o plano de educação, disponibilizar, se necessário, insumos para as reuniões da comissão designada para adequação ou elaboração do plano municipal de educação, visando o cumprimento das atribuições a elas previstas. Profer, quando necessário, insumos para a comissão, bem como para gestores e equipe técnica que participará de atividades como encontros no município, regionais ou estaduais, conferência de educação, providências para distribuição de materiais, documentos de subsídios, para os encontros, quando necessário. Encaminhar a proposta do plano de educação às instâncias pertinentes para análise e validação, e depois as atribuições da comissão, que foram elaborar proposta de trabalho para adequação ou elaboração do plano de educação. Estruturar a análise situacional da realidade educacional do município, considerando as metas previstas no plano nacional de educação. Elaborar o texto básico da proposta de plano de educação e organizar a audiência pública para debater os conteúdos do texto básico. Propor ao Executivo, a partir das conclusões da audiência pública, que é de agora, o projeto de lei de instituição do plano de educação a ser analisado e posteriormente encaminhado ao legislativo. Então, hoje nós estamos cumprindo a fase da audiência pública, que é a penúltima fase já, e após o dia de hoje, se houver algum contexto do plano municipal, algum requisito que nós devamos acrescentar ou retirar, nós vamos novamente ver a comissão aqui presente, e após conclusão do plano, a gente vai encaminhar para a Câmara Municipal para aprovação, que é a parte final do plano. A gente sabe que esse plano, ele é um plano decenal, e para a gente, para nós, assim, até que difícil, meio aleatório. Nós temos que imaginar o que vai acontecer na educação durante esses 10 anos, a partir de 2015. E a gente sabe que a educação, ela muda constantemente. Direto nós recebemos diretrizes novas, legislações e resoluções novas. Então, para a gente, a gente tentou imaginar a educação no futuro aí, e nós fizemos com bastante atenção para que tudo desse certo. E agora eu agradeço a todos vocês, tá bom? Se quiserem, tá? Agora eu vou passar a minha parte, então, já comentei, vou passar para a China, que ela vai expor as regras.